Olha quem tá brincando aqui Tô num lugar super bonito aqui Quem me persegue no Instagram viu O histórico que eu fiz Daqui a pouco vai começar a chover Eu tô perto daquele lugar que eu gravei uma vez pra vocês Tem umas montanhas Olha o barulho das corujas E aqui tem os quero quero também É um lugar louco de bonito aqui Vem revoada, vem Vem aqui, vem Tô bem aqui na parte de cima da montanha Agora Olha que legal gente, dá pra ver tudo aqui Essas partes cinzas que vocês estão vendo é a chuva que já tá chovendo Meu Deus do céu, tem que voltar Tem que voltar pro carro antes que chova em mim É já que a chuva chega aqui Mas olha que lindo esse lugar Tá brincando aí, tá? O que você tá fazendo? Meu Deus, tá chovendo já Vem revoada, vem que tá chovendo Vamos que tá chovendo Corra, corra Venha, venha Corra Corra Olha esse barulho que vocês estão vendo é alguma coruja que tem ali Vem, vem, vem Trouxe a câmera aqui Que é pra poder gravar perto da majestade Né, Britão? Que belezinha, tô dormindo Mais dorme, gente do céu, mais dorme Vim aqui pra falar dele hoje Vocês sempre fazem um monte de perguntas pra mim, né? Vocês perguntam Ah, você vai ficar com ele? Ele não morde o C? Bom, quase mordeu Mas calma que eu vou contar Vocês perguntam também se ele tem ciúme da Pantera Se a Pantera tem ciúme dele Vou contar pra vocês, gente O que que tá acontecendo com o revoado aqui em casa Mas antes de contar Se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Eu vou ficar louco de feliz Deixa eu arrumar a câmera certinha aqui Pra perceber a carinha dele Vocês gostam de ver, né? Agora ele tá tirando uma pestana Acabou de almoçar E não tá muito, né? Querendo abanar rabo pra ninguém, querida Belezinha Ai, belezinha Mas tá louco de bonzinho, gente Então se inscreva Quem já tiver inscrito Aperte o joinha pro YouTube Avisar vocês se tem vídeo novo Que ele vai entusar mais vídeos No celular dos seis Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Bom, esses dias, gente Vocês acreditam? Ele quase mordeu eu? Ai, mas foi por um 3 Que eu não levei uma mordida dele Uma mordida de um cachorro desse Que arranca pedaço, né? Deus olha o tamanho da boca dele A hora que tá aberta Foi sexta-feira Eu tava ali no... Tava no bar Tava lá com o Carlos bebendo Ai, que bonitão Deixa eu coçar a barriga Deixa eu dar um beijo Ai, gostoso Ele gosta que beijo Gosta que mexe na barriga dele Que gostoso Que delícia Então, tava lá no bar Bebendo com o Carlos E daí eu cheguei em casa Era uma meia-noite e pouco Meia-noite e pouquinho Aqui na praça que eu tava Abriu o portãozão Aliás, quem me persegue no Instagram Viu que ele aprendeu A abrir o portãozão, né? Sabe esse portãozão pesado Que ele tem aqui em casa De ir arrastar Ele consegue abrir o portão, fubá do céu Eu fiquei indescritivo De saber que ele abre o portão E daí abriu o portão Como quem não quer nada A hora que eu fechei Ele veio lá do fundo Num piau Veio correndo latindo Brabo, brabo Falei, ai meu Deus do céu Vou levar uma mordida Mas ele veio assim O zóio tava até vidrado de mim Eu tava quieto, parado, né? Falei, ai meu Deus Vou levar uma mordida do Revoada Vai ser agora E daí a hora que ele chegou Perto de mim Que ele foi morder Ele sentiu o cheiro Que acho que de noite Deve ser meio cego esse cachorro Ele sentiu o cheiro, fubá do céu Daí que ele abandonou o rabo Mas eu já tava contando Que eu tava mordida Eu já tava entregando Minha alma pra Jesus Falei, meu Deus Se eu se mexer A senhora puxa minha alma Ai, gente Você vai levar uma mordida Num cachorro desse Eu morro de medo Daí a sorte que Ele sentiu o cheiro Não mordeu Daí abandou o rabo pra mim Foi na sexta-feira Foi no sábado Quando eu cheguei aqui em casa Falei, não, hoje Ele não vai quase me morder, não Chamei ele primeiro A hora que ele chegou Ali no portão Coloquei a mão Fiz um carinho Daí ele abandou o rabo Daí eu entrei Quer dizer, eu tô tendo que pedir Permissão pra entrar Hóspede aqui Mas mentira Tá sendo um amorzinho, gente E vocês tão perguntando pra mim Fubá do céu Ele já faz parte Você vai pegar carinho Você vai devolver? Gente, eu vou devolver Porque ele tem dono Eu só tô cuidando dele Até que o dono dele Acha uma casa, né O dono dele tá procurando Uma casa pra morar Mas tá difícil Achar casa aqui na minha cidade Daí, até que o dono dele Acha uma casa Eu tô cuidando dele aqui Tá sendo uma maravilha Eu tô adorando Cuidar do Revoada Tô gostando da experiência Ele é um amorzinho Quando acorda cedo Ele já tá na porta Esperando pra abanar o rabo Pra mim Ele vem Ele faz carinho Ele lambe Ele pula em mim E eu tô gostando da experiência Mas o que vocês não sabem É que o dono dele Vem todo dia aqui em casa ver ele Todos os dias O dono dele vem aqui ver Então vocês acham Que ele tá assim Quietinho Mas ele não é tão quietinho Hora que o dono chega Ele fica tão feliz Fubá Ele fica pulando Ele abana o rabo Ele late Ele não late durante o dia Ele fica aqui quietinho Às vezes ele vem brincar comigo Às vezes ele perde carinho Mas sempre tá meio tristinho Mas quando o dono chega aqui Ele faz uma festa Fubá do céu Ele pula Nossa ele fica louco de feliz Daí o dono dele Pega a coleira E chacoaia pra ele Pra levar ele pra passear Que eles vão passear também Sabe? Daí ele fica louco de feliz De sair passear Então vocês não acham Que é porque ele tá aqui em casa Que o dono dele Não tá vindo ver Não tá dando carinho Tá cuidando O dono dele vem ver todo dia É que eu não fico mostrando pra vocês Porque né Não vou ficar mostrando a vida dos outros Né gente do céu Mas todos os dias Eu revoada Ver o paizinho dele Todo dia Todo dia eu revoada Ver o pai dele Ele fica feliz Daí vocês perguntam pra mim Também assim A pantera fica com ciúme? Olha Eu acho que a pantera Tá com ciúme Sabe por quê? Quando eu cheguei lá Primeira vez Com o cheiro do raio voado No corpo A pantera me cheirou inteirinho Inteirinho Daí ela ficou estranha Ela não tava carinhosa Igual antes Ela parece que ela Ela só ficava perto de mim Me olhando Mas ela não pulava de mim Igual ela pula Então eu achei que ela ficou estranha Eu achei que ela sentiu ciúme sim Daí eu pego ela Carrego Faço carinho na pantera Abraço Dou beijinho Mas eu percebi Que no começo Ela ficou meio estranha Por isso que ela não queria Vim perto de mim E a mesma coisa Quando eu tô lá Na casa da mãe Que eu venho pra cá Com o cheiro da pantera O raio voado Vem me cheirar Meu Deus Fim Você vai dormir o ovo inteiro mesmo Você não vai trabalhar hoje? Tá sendo pago pra trabalhar? Que hóspede que é esse? Que é só comer E deitar e dormir? E não estica a mãozinha Pra mim não querido Não estica Hum Tá bom E patinha A patinha dele cheira cheitos Tem cheiro daquele salgadinho De queijo Então eu acho Que a pantera Tem ciúme dele sim Como eu falei pra vocês Eu não vou ficar com ele O dono dele A hora que arrumar uma casa Vai levar ele Mas eu vou poder ver ele todo dia Porque aqui é uma cidade tão pequena Fubá Em 30 minutos Você atravessa a cidade andando Então eu vou poder ver o Revoada Todo dia que eu quiser E eu já via antes O Revoada já era meu amigo antes É que eu nunca tinha mostrado pra vocês O Revoada já era meu amigo Antes de vir aqui em casa Então eu vou poder ver ele sempre Eu Depois que o Revoada foi embora Eu não pretendo ter cachorro Pelo menos por enquanto não Porque eu não tenho tempo Gente do céu Tá sendo assim Meio apertado pra cuidar de cachorro Porque daí quando a gente tem cachorro na casa A casa também fica mais difícil de limpar Daí tem o quintal que tem que limpar Eu faço tudo com gosto Eu adoro cuidar dele Mas eu pretendo fazer vlog Pra vocês Sair viajar Nesses lugares né Que eu já comecei a fazer Aqui perto da minha cidade Assim conforme for entrando mais dinheiro Posso fazer numa cidade mais longe E como que eu faço com o cachorrinho A cadelinha da mãe mesmo A pantera Quando a mãe foi pra Polícia do Norte A pantera ficou 3 dias que não queria comer Então não tem como a gente explicar pros cachorros Que a gente vai passear E depois a gente volta Então eu não pretendo ter cachorro agora no momento Porque como que eu viajo com o cachorro Eu preciso deixar o cachorro E eu morro de dó de deixar Ai que dó que eu fico O Revoada por exemplo Quando eu vou pra rua Ele fica abandando o rabo pra mim Eu tenho dó Imagina a gente deixar o cachorro viajar Então por enquanto Eu não pretendo ter cachorro Mas tô adorando cuidar dele Ele é muito carinhãozinho demais Como eu falei Só dá trabalho um pouco pra casa ficar limpa né Porque minha casa não sabe o que é limpeza mais Tem que limpar o sofá Tem que limpar o chão Tem que limpar o quintal Tem que catar os presentes Que ele deixa todo dia né Tem que passar o desinfetante lá Pra não ficar fedendo a casa Tem que passar o desinfetante Tudo que ele faz xixi Ainda bem que aqui dentro de casa Ele é bem assim quietinho Ele não mexe em nada Ele não morde em nada Se bem que ele mordeu uma almofada Mas se foi só a beirinha Dá pra costurar Não há de ser nada Mas é só isso Aqui em casa ele não mexe em nada Ele não entra nos cômodos Que não precisa Pode deixar comida ali em cima Que ele não mexe Agora uma coisa que eu percebi Que era uma coisa que eu criticava muito Criticava não Nunca falei nada Mas achava estranho É das pessoas falarem com o cachorro Porque cachorro não entende a gente né O que que aconteceu Eu ando falando com o revoada Pro meio da casa Peço licença pra ele Peço desculpa pro revoada Pergunto o que que ele tá acontecendo Converso com ele Eu imagino a resposta dele E fica eu Eu e o revoada Conversando aqui Num papão Ai Quer que coce Quer que coce a barriguinha Aí ó Já tô conversando com o cachorro Então eu vejo as pessoas Conversando com o cachorro Achava estranho E eu me peguei Conversando com o revoada Também no maior papo Nós dois Acho que eles não entendem a gente Mas dá a impressão que entende Então a gente conversa com ele sim E eu descobri O que que foi Olha só Que situação O que que foi Você quer que faça carinho Eu descobri que ele gosta De bolacha de maizena Eu não sei se pode dar Bolacha de maizena pro cachorro Eu adoro a bolacha de maizena Entendeu Eu vou pegar uma lá pra vocês Eu dar a bolachinha Quer bolachinha de maizena Quer Pra você ver se você trabalha um pouco Você já tá dormindo Tem que pagar estadia né Vai falar um oi pra turma ali do vídeo Pera aí Fica aí Vai Continua o vídeo aí Enquanto eu pego a bolachinha de C Olha ele na câmera pra turma Vamos Olha aqui ó Essa bolachinha Sabe essas bolachinhas aqui de maizena Quer bolachinha de maizena Quer Gente eu não sei se pode dar bolacha de maizena pro cachorro Mas o Revoada gosta tanto Que eu fico com dó de não dar Então eu dou algumas assim De vez em quando Quer bolachinha Olha que boletinha Ele não toma da mão da gente Olha lá Adora Tá gostoso Ai que gostoso Que delícia Olha lá ó Ele fica louco de feliz De comer a bolacha de maizena Na verdade O vídeo que eu ia fazer dele hoje Pra vocês Era dando banho nele Daí comecei o vídeo Apresentei o Revoada Mostrei ele aqui Fiz carinho Chamei lá fora A hora que ele viu a mangueira Ó Mas correu 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 E veio e deitou aqui Fubá Agora como que eu vou arrastar um cachorro Desse tamanho pra dar banho O dono dele consegue dar banho O dono dele pega ele E fala Vem aqui Revoada Ele vem Mas eu como não sou o dono Eu tenho medo Imagina se eu pego o cachorro E levo ele me morde Cachorro desse tamanho Então não tem como arrastar Não consegui dar banho nele Eu queria tanto fazer um vídeo Dando banho nele Pra vocês verem Era uma belezinha tomando banho Ele fica quietinho Mas com o dono dele Não comigo Comigo ele nem vai Ele me ignora Daí eu falei Se eu arrastar Vai que ele me morde O Revoada sujo sim Mas fartando um pedaço de mim Jamais Querida E ele fica tão cheirosinho Quando ele toma banho Ai Isso aqui é carinho É isso que você tá falando Olha lá Ele fica barrigo pra cima Pra dar carinho pra ele Ai que gostoso Hum Que delícia Acoçar o cachorrinho Daí vocês tão perguntando Por que que o nome dele é Revoada O dono dele deu o nome de Revoada Porque tem um clipe De um rapaz Que Um cantor E no clipe Tem um cachorro chamado Revoada MC Como que chama meu Deus Ah lá o Ex-marido da doutora Deolane Que tá lá na fazenda Esqueci o nome dele MC Kevin Acho que é isso E daí ele tem um clipe Que tem um cachorro Da raça do Revoada E chama Revoada no clipe E é isso gente Isso é o vídeo de hoje então Eu falei um pouquinho do Revoada Que vocês sempre colocam as perguntas aí né Vou tentar fazer um vídeo Dando banho nele Se ele aceitar Eu tenho que conquistar o carinho dele ainda Senão ele não vai tomar banho comigo Mas daí se ele tomar banho comigo Eu mostro pra vocês Tá bom Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada a fubá Assim como quem não quer nada Lembre de trazer gente aqui pro canal E quem gosta do Revoada Ajuda o canal a crescer Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Por mais que seu cachorro seja esperto assim ó Que adora cuidar da casa Eu gosto do carinho também Tchau Até o próximo vídeo Dá tchau lá Tchau 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 Obrigado.